Fala galera, chegamos em Porto Alegre, tá um frio e chuva, vou mostrar um pouco pra vocês, eu mostrei no aeroporto, quase nem dá pra ver lá fora, a expectativa é de chuva pra hoje, amanhã abre o tempo, sábado volta a chover e domingo sol e muito calor, ou seja, vai ser um final de semana com o tempo um pouco instável. Antes de qualquer coisa, eu não sei porque você não se inscreveu no canal ainda, aperta aí embaixo, inscrito, toda semana a gente tem vídeo sobre os bastidores das minhas corridas ou outros eventos que eu faça, pra vocês conhecerem um pouco da vida de piloto. Outra coisa muito legal, a gente tem corrida, primeiro torneio que eu tô fazendo, organizando junto com carteiros e carteiras de kart amador, o torneio Pro Max Bardal, que é a nossa patrocinadora Bardal, vai ser na Granja Viana, agora domingo dia 22, então vocês não podem perder, talvez as inscrições já tenham acabado, porque já nos dois primeiros dias já tinha metade dos inscritos, mas talvez a gente faça mais vezes, então fiquem ligados, vocês que sempre pedem pra eu enviar, quero ser piloto, como é que faço, o kart amador é o lugar pra se começar, é o mais barato e você vai mostrando ali seu talento e quem sabe possa correr profissionalmente. Já teve, acho que um piloto de kart amador que vai, começou no kart amador, foi profissional e vai estrear na Copa Truck, Fórmula Truck no ano que vem, o que é muito bacana saber que tem histórias assim acontecendo, então se você tem um sonho, não desista. Cheguei em Porto Alegre, vou almoçar, tem Semeando Cidadania da Ipiranga, encontro com a equipe, então vamos lá, gente. Três etapas bem difíceis pra gente em Santa Cruz, a ideia era chegar no pódio na segunda etapa, bateu, Campo Grande, fiz décimo terceiro na primeira corrida, tava em quinto na segunda, quando deram uma paulada em mim, Inter Lagos, o final de semana é terrível também de quebra, mas de performance fraca, então aqui a gente tá doido pra dar a volta por cima e fazer um ótimo final de semana aqui no sul, então vamos que vamos. Vamos começar o Semeando Cidadania, criançadinha. O Danilão aqui já presente, ó, aí. Fala, galera, tô falando aqui do meio da pista, sexta-feira acabou, com uma novidade, a pista a gente acabou mexendo nela, os pilotos foram questionados, porque eles haviam abrido mais a curva 1 e 2, e na primeira etapa do ano, não sei se vocês se lembram, o Atila se machucou, porque não tinha área de escape, o Valdeno deu PT no carro, então a gente achou que se abrisse mais ia ficar muito mais perigoso, porque não tem área de escape, vou mostrar pra vocês aqui agora, a mudança que eles fizeram, onde era a zebra, né, aí no começo do ano, o que eles fecharam na 1 e 2, porque lá atrás não tem área de escape suficiente, e os carros estavam batendo demais. Não é o ideal, a gente sabe, mas é uma curva que tá fazendo de quarta marcha ali, essa é a área de escape, foi pra segunda marcha. Então eles tão tentando fazer o melhor possível aqui, o crítico que vai ser largada, né. Ó, aqui é a saída da 2, tô vendo o tanto de pessoal que passava, em quarta marcha, a velocidade um pouco avançada, e aí o acidente era meio, meio pânico de tudo. Música 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 O treino foi positivo, eu acabei andando na minha última, na minha melhor volta do pneu, melhor, a gente acabou perdendo aí 4 décimos, então era pra estar ali no bolo bacana, então confiante pra amanhã que vamos. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí